Uma constante é um recurso das linguagens de programação que tem como objetivo armazenar um valor em memória de modo que não possa ser alterado. Existem duas maneiras de se fazer isso. A primeira é com a função define, informando o nome e o conteúdo desejado. A segunda maneira é utilizando a palavra reservada const, seguida do nome e o valor desejado. Vejamos um exemplo de como declarar dentro do escopo de uma classe. Digitamos a palavra reservada const, seguido do nome da constante e o seu valor. Vale ressaltar que o PHP é uma linguagem fracamente tipada. O tipo de dados da constante será definido no contexto em que ela será utilizada. Podemos ver em nosso exemplo, constantes dos tipos primitivos como nome do tipo string, altura do tipo float, ativo do tipo boleano e ano do tipo inteiro. Com o objetivo de visualizar o tipo de dado e o valor de nossas constantes, utilizaremos o comando var dump, seguido do nome de nossa constante. Note que para retornar o valor da constante de classe, utilizamos o nome da classe, seguido do operador de resolução de escopo e o nome de nossa constante. Vamos ao nosso navegador para ver o resultado de nossas constantes. Aqui podemos visualizar nossas constantes em escopo global e as constantes em escopo de classe, do tipo string de 8 caracteres e do tipo inteiro contendo o ano. E aí